Fala pessoal, bora pra mais um vídeo então, a gente fazendo aqui a cobertura completa do Big Brother Brasil, por isso você que é novo já se inscreve e deixa aquele joinha para ajudar a gente, é muito importante e colabora demais nesse começo aqui pra gente poder engajar legal, beleza? Bom, Marcos Vinícius e Beatriz estão conversando, falando que o Marcos é chato, algo do tipo, a gente vai ver esse momento aqui, confesso que eu não vi, vou ver junto com vocês, mas é algo nesse sentido, ok? A Beatriz, o bom da Beatriz é que ela quer se posicionar, ela é uma pessoa que foi pro Big Brother Brasil para se posicionar, ela aparenta não ter medo disso, eu já vi ela há diversos momentos falando sobre essa situação de se posicionar, ela inclusive alertando a Yasmin Brunet para ela se posicionar no Sincerão, o que o jogo da Discord agora mudou de nome, agora é Sincerão e ela vai usar dessas dinâmicas para se mostrar no game e tá certíssimo, acontece com o Maicon, enfim, não vai ter nem tempo pra isso, porque eu acho que hoje ele será o eliminado com toda certeza, tá? Não tem como sair Yasmin, eu acho que a Giovanna também não, enfim, vamos ver como é que vai ser o resultado hoje. A gente vai seguir acompanhando, deixa sua opinião em relação ao Maicon. A gente vai seguir acompanhando, deixa sua opinião em relação ao Maicon.